Porque a gente volta ao vivo com o Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente sobre o setor policial. Porque teve um homem aí que foi detido, Israel Espíndola, tentando arrombar uma loja no centro da cidade. Nesta semana a gente falou bastante sobre esse assunto e mais uma vez ainda teve um que tentou adentrar uma loja. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, nós iniciamos a semana falando aí do arrombamento que aconteceu uma loja de vestuário aqui no centro de Três Lagoas. Durante a semana também a nossa equipe de reportagem acabou aí investigando e descobrindo que uma loja de brinquedos também foi alvo desses criminosos. E nesta madrugada uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar flagrou aí um homem de 28 anos tentando quebrar aí a vidraça de uma loja aqui no centro. Bom, assim que ele percebeu que a equipe policial estava chegando perto dele, ele empreendeu em fuga. A equipe do 2º Batalhão então acionou aí a força tática para conter aí esse cidadão que ele empreendeu em fuga e ele foi preso na avenida Filinto Miller pulando o muro de uma casa. Essa casa, inclusive, na Filinto Miller é onde ele reside. Foi acordado aí, né, acordaram os pais desse cidadão aí e ele estava escondido na laje da casa. A mãe dele pediu para ele descer para que ele se entregasse para a polícia. Ele não quis. O que a gente chama a atenção, né, é que durante a semana nós falamos muito sobre essa questão da polícia militar está atuando aqui na região central. Principalmente nessa época do ano, que é época de festividades, pagamento do 13º, os lojistas estão aí com seus estoques reforçados para atender aí seus clientes. E a polícia tem atendido, né, o pedido desses comerciantes para reforçar a segurança não só no período durante o dia, mas como também durante a madrugada. É o momento, inclusive, em que esses criminosos atuam. Durante a entrevista aí no estúdio com você, Ana, o Suede Silva, que é o presidente do sindicato, né, dos varejistas aqui de Três Lagos, ele acabou alertando um fato incomum em que a polícia começa a ficar mais atenta. Esses criminosos, eles monitoram não só os passos dos comerciantes, mas como também o serviço da polícia militar. Ou seja, eles ficam tocaiados, aguardando a polícia passar e assim que passa, eles cometem o crime. Só que dessa vez, nessa madrugada de sexta-feira, esse homem de 28 anos se deu mal e acabou preso. Ana?